O programa anuncia o Fato em Foco. Residencial Santa Terezinha, o resumo está presente. Projeto Arborizar Cuiabá, uma parceria entre a Câmara Municipal e a Prefeitura Municipal de Cuiabá. Orivaldo, arborizar Cuiabá, plantar, deixar a nossa cidade num tom de verde, é realmente um compromisso muito bom, né? É, esse trabalho, esse projeto aí, arborizar Cuiabá, uma parceria da Câmara Municipal, da mesa diretor do nosso presidente, Misael Galvão, juntamente com a Prefeitura. E essa preocupação hoje aqui, começando pelo bairro de Santa Terezinha, do nosso amigo presidente Neres aqui, eu acho que isso é muito importante, porque realmente arborizar Cuiabá, manter o título de Cuiabá Cidade Verde. Professor Abel, plantar, trazer árvores, arborizar Cuiabá é uma iniciativa digna de aplausos, né? Cuiabá precisa trazer de volta o grande título Cuiabá Cidade Verde, assim como Campo Grande Morena, assim como Curumbá Cidade Branca. Nós temos aqui um importante título, que é o Portal de Entrada do Pantanal. Também, a partir desse reflorestamento, transformar a cidade no grande Cidade Verde, a grande Cidade Verde que todos nós conhecemos do passado. Daniel, você que está lá na Secretaria, esta é uma iniciativa da gestão em Misael Galvão e que vai culminar também com outras ações dos bairros, né? Isso mesmo, esse é o projeto de arborização da Câmara Municipal, através do presidente Misael Galvão. E estamos aqui hoje no bairro de Santa Terezinha para fazer a plantação e o prantio de 300 mudas de árvores aqui. Hoje, 300? Hoje, são o prantio de 300 árvores e doação de 200 mudas aqui, de plantas frutíferas. Plantar verde é plantar vida, né, Mário? Sem sobra de dúvida, eu quero aqui aplaudir a iniciativa da Câmara Municipal, através do presidente Misael, que tem feito uma verdadeira revolução no Legislativo. Então, quero mandar um abraço para o nosso queridíssimo ex-prefeito Roberto Franz, dizer que a nossa saga continua. Dessa feita, uma ação institucional da Câmara Municipal, que é um velho projeto do Mário Nadar, que também é um projeto plantar. Parabéns à equipe do Resumo do Dia, de estar prestigiando esse momento muito importante, desse conjunto habitacional, que vai ser um grande polo populacional e de desenvolvimento do município de Cuiabá, o Santa Terezinha. Nós ouvimos também o presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, o vereador Misael Galvão, que fala da importância desse projeto Arborizar Cuiabá. Que é o pontapé inicial aqui no bairro Santa Terezinha. Serão mais de 300 árvores plantadas aqui, aonde vai chamar todo o movimento comunitário. Será que o presidente é o Neres, para que possa envolver toda a comunidade, para cuidar e um resultado positivo para a comunidade aqui do bairro Santa Terezinha. Israel também, na sua participação, falou dessa Câmara Itinerante, a presença da Câmara, no novo projeto de integração com os bairros da capital. Nós vamos vir aqui para dentro com a ouvidoria, ouvir realmente a comunidade, o anseio da comunidade, que seja na infraestrutura do asfalto, que seja no transporte, que seja na educação, a Câmara presente para ouvir a comunidade e buscar o poder público, o executivo municipal para solucionar esse problema.